A Agência Nacional de Saúde suspende a comercialização de 301 planos de saúde no Brasil. Enquanto isso, aqui no Estado, médicos gaúchos decidem suspender o atendimento de seis planos de saúde. Caixa Econômica Federal oficializa o bolão nas apostas, mas algumas lotéricas ainda estão com dificuldades de se adaptar à medida. Veja também, para garantir a segurança e qualidade dos presentes no dia das crianças, o Metro faz fiscalização no comércio e a previsão do tempo alerta para temporais. Agora, no Bré Notícias. Boa noite. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 301 planos de saúde no país. As operadoras foram punidas por descumprir os prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias. Somente nos últimos três meses, a agência recebeu cerca de 10 mil reclamações dos usuários. Quem pretende contratar um plano de saúde pode verificar a situação da operadora no site da ANS. E aqui no Estado, em Assembleia, os médicos decidiram suspender o atendimento de seis planos de saúde entre os dias 15 e 17 de outubro. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e remuneração. A decisão afeta as operadoras Sul América, Cabergues, Saúde Caixa, GEAP, Dr. Clean e Centro Clínico Gaúcho, que não apresentaram nenhuma proposta de melhorias. A mobilização, liderada pelos Simers, Cremers e Anrigues, segue o movimento nacional da categoria. Há uma grande insatisfação nos vários anos com a defasagem que existe entre o aumento da cobrança do custo ao consumidor, que os planos de saúde cobram, e aquilo que pagam pelo serviço médico, que não acompanhou o aumento que os planos de saúde têm cobrado para o usuário do plano de saúde. Uma pesquisa com mais de mil médicos aponta que metade deles defendem o descredenciamento das empresas. A receita dos planos teria crescido 130% em 10 anos, e o que é pago não condiz com esse lucro. Para o Cremers, é a hora do basta. Há um sentimento, realmente, na categoria médica, de que esse abuso está chegando dentro dos limites inaceitáveis. Por isso, tem essa palavra de ordem de basta, basta de abuso. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar apontam que só no Rio Grande do Sul, 2,5 milhões de pessoas dependem das operadoras privadas. Para a entidade que representa a medicina de grupo, a atitude dos sindicatos médicos não passa de uma jogada política, e não condiz com a vontade da maioria dos profissionais. Eu até respeito o sindicato, respeito o conselho, todos os conselhos, todos os sindicatos que nós conversamos quase que diariamente, porque sempre tem um problema aqui, um problema ali. Agora, as declarações foram infelizes e equivocadas. Não precisava. Primeiro, porque desconhece, e nós não conhecemos qual é o critério que o presidente teve, nem muito pouco a metodologia que ele usou. A Abrange ainda argumenta que a medida não tem base técnica e nem se utiliza de pesquisas de satisfação. Também diz que a negociação com cada profissional é feita individualmente, e que hoje as operadoras são responsáveis por sustentar os grandes hospitais de Porto Alegre. A associação tranquiliza os usuários, já que não acredita na paralisação. E se acontecer, todos os procedimentos serão remarcados. A outra tentativa de paralisação, eu acho que é bom nós recordarmos. Ninguém parou. E tranquiliza os usuários, vamos continuar atendendo com as nossas portas abertas. O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, recorreu hoje da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que impede o candidato de concorrer à reeleição. A decisão do TSE vetou a candidatura pela lei da ficha limpa. Zimmermann já havia sido condenado pelo TRE por ter comparecido a uma inauguração de uma obra do governo estadual em 2004, em Novo Hamburgo. À época, ele era candidato à prefeitura do município e acabou violando a lei eleitoral. É por essa sentença que a candidatura está barrada. Caso o recurso da defesa do candidato não seja julgado nesta semana, o PT tem até sábado para substituir Tarcísio Zimmermann. E a partir desta terça-feira até o dia 9 está proibida a prisão ou detenção de eleitores. Mas há exceções em casos de flagrante delito ou sentença criminal por crime inafiançável e desrespeito ao salvo conduto. A norma está na legislação eleitoral e vigora há cinco dias das eleições municipais. Neste domingo, cerca de 140 milhões de pessoas em todo o país deverão ir às urnas para escolher prefeito e vereador. Quinta-feira é o último dia de campanha de rua e propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A seguir, Inmetro faz fiscalização no comércio para garantir a qualidade e a segurança dos brinquedos para o dia das crianças. E ainda há previsão do tempo. Se prepare que vem temporal por aí. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação e mestrado da Ubra para 2013. As vagas são em diversas áreas e o período de inscrições varia de acordo com o curso.